DJ M3Z, o mais bravo da ZO Esse é o Igor vilão, tá traficando xereca, né vagabom? E aí DJ Blakes, lança as pura porra, só mandaram o original O Daria rola, convoca as meninas pra sentar na piroca Convoca as meninas pra sentar, 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 sentar Minus Coraza as meninas pra sentar na piroca Coraza as meninas pra sentar na piroca No clama as meninas pra sentar, 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 sentar Nossa as pura porra, só mandaram o original O Daria rola, com Manu pra sentar na piroca É o M3, tá? A CIDADE NO BRASIL